Olá, nesse vídeo, questões 4, 5 e 6 da sua lista de exercícios envolvendo polinômios. Nessa questão 4, estão querendo que a gente reduza os termos semelhantes. Vejam que todos que aqui aparecem têm as suas partes literais exatamente iguais. X e Y com expoente 1, X e Y, ambos com expoente 1, a mesma coisa aqui e aqui também. Então, já que eu percebi isso, já sei que poderei somar esses termos semelhantes. Somar ou subtrair de acordo com o indicativo do sinal. Porém, para não ficar trabalhoso, ou não ficar complicado, melhor dizendo, eu vou fazer aqui o agrupamento dos positivos e depois dos negativos. E depois somar os resultados. Bom, vamos fazer o que então aqui? Para começo, vou colocar o mais 5XY e, na sequência, o mais XY. Coloquei primeiro os que têm coeficientes positivos. Depois vamos ter o quê? Menos 4XY, menos 6XY. Claro que tu tens a opção de fazer direto. Como é que seria esse direto? Menos 4 mais 5 fica mais 1, mais 1 menos 6 fica menos 5, menos 5 mais 1 fica menos 4. Então, vai ser menos 4XY. Porque quando você está reduzindo termos semelhantes, você repete a parte literal e opera somente com os coeficientes, com a parte numérica. Bom, fazendo passo a passo comigo, aqui eu vou repetir a parte literal, que é o XY. Observar que o coeficiente aqui é 5 e aqui é 1. Vou somar os coeficientes. 5 mais 1 é 6, ficou então 6XY. Aqui também vou repetir a parte literal, que é o XY. E ver agora que menos 4 com menos 6 corresponde a menos 10. Bom, de novo, vou repetir a parte literal. Repete-se aqui o XY. 6 menos 10, sinais diferentes, subtrai. E dá o sinal do maior, manda no que no caso é o menos 10. Então, a minha resposta é negativa. E 10 menos 6 é 4. Pronto. Então, está aqui. É aquilo que eu narrei agora há pouco, fazendo de modo direto com você. Bom, mesma coisa aqui. Eu vou agrupar no comecinho os positivos, e depois os negativos, e depois ver o final. Se quiser fazer direto, faz assim. Primeiro, observando, claro, que só tenho aqui termos semelhantes. As partes literais são rigorosamente iguais. Então, 5 menos 7 é menos 2. Menos 2 mais 9 é 7. Menos 1, 6. Então, se eu não errar, eu vou encontrar como resposta 6A³. Bora fazer, então, aqui do mesmo padrão que eu vinha com você no item A. Olha só, então. O 5A³ ficará juntinho do mais 9A³. São os dois que são positivos. Os dois que são negativos são quem? O menos 7A³ menos A³. Vejam que, lá nos dois primeiros termos, eu vou repetir a parte literal, que é o nosso A³, e vou operar diretamente com os coeficientes. Mais 5 mais 9 é mais 14. Ficou, então, 14A³. E aqui eu vou também repetir a parte literal, que é o nosso A³, e operar diretamente com os coeficientes. menos 7 com menos 1 ficaria menos 8. Bom, vou aqui, mais uma vez, repetir a parte literal e observar que 14 menos 8 é 6. Então, 6³ é o resultado da redução dos termos semelhantes que ali aparecem. A dificuldade que talvez a gente encontre no item C é porque apareceram ali os números decimais. Mas vou começar usando o mesmo argumento que eu usei na questão anterior, ou, aliás, nos itens anteriores. Eu vou agrupar os termos positivos no começo e depois os negativos. Vamos lá, então. Quais são os positivos? O 0,2X e mais? O 0,4X. Então, estamos aqui, os dois que são positivos. Os demais são negativos. Quem são eles? Para observar, se eu não esqueci ninguém, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. A soma 0,2X com 0,4X, eu vou repetir aqui o X e somar 0,2 com 0,4. Isso irá resultar em 0,6. Vou somar aqui os negativos, então os sinais iguais, repete o sinal. 0,3 com 0,5 dá 0,8. 0,8 com 0,1 vai dar 0,9. Então, seria 0,9X. Quem tem maior módulo? 0,6 ou menos 0,9? Menos 0,9. Então, a minha resposta vai ser negativa. Quanto é que é 0,9? Menos 0,6. 9 menos 0,3. Repete aqui a vírgula, bota aqui o 0. Então, dá menos 0,3. Não esquecendo de colocar também a parte literal. O nosso item D, antes de começar a resolvê-lo, eu vou colocar naquele jeitinho que eu fiz com você, que nós combinamos no vídeo anterior. Como é que seria isso, professor? Seria assim, ó. 2X quadrado sobre 3. Por quê? Porque aqui eu sei que X quadrado tem denominador igual a 1. Então, quando eu fosse multiplicar as frações, é o de cima com o de cima, é o de baixo com o de baixo. Então, 2 vezes X quadrado é 2X quadrado. Está aqui. Aqui embaixo tem 1. Uma vez 3 é 3. Bom, continuando usando o mesmo raciocínio. O 3 que multiplicou o X quadrado ficou, então, 3X quadrado. E o 1 que multiplicou o 2 ficou aqui o 2. Continuando e repetindo o mesmo procedimento. O 7 multiplicou o X quadrado ficou 7X quadrado. Não esquecendo que o sinal aqui é de menos. Aqui embaixo tem 1. Uma vez 6 é 6. Bom, o que irá acontecer agora? Somar e subtrair frações. Com denominadores diferentes. MMC desses denominadores. No caso aqui, de 2, de 3 e de 6. Me diga uma coisa. O 6 dá para dividir por 3? Dá. O 6 dá para dividir por 2? Dá. Então, sem fazer aquela fatoração, vai passar assim, então, para você, opcional, eu já sei que o MMC vai ser igual a 6. Claro, se você não confiar nisso, coloca lá o 2, o 3 e o 6 e faz o tracinho e faz o MMC normal, tá? Dividindo pelo de baixo e o resultado multiplicando pelo de cima. 6 por 3 dá 2. 2 que multiplicou 2X quadrado resultou em 4X quadrado. Isso aqui mais. 6 por 2 dá 3. 3 que multiplicou 3X quadrado resultou em 9X quadrado. Isso aqui menos. 6 por 6 dá 1. Uma vez 7X quadrado, 7X quadrado. Percebam que todos os monômios que aparecem no numerador, eles são semelhantes. Então, eu vou repetir a parte literal, que no caso é o X quadrado, e vou operar diretamente com os coeficientes. Vejam vocês que dessa vez eu não vou ter o trabalho que eu tive no item A, B e C da questão 4. Porque já tenho aqui, na ordem, os positivos juntinhos e depois o negativo. Então, tá muito mais. Faço agora eu vou fazer de cabeça com vocês, olha só. Mais 4, mais 9, mais 13. Mais 13 menos 7, menos 6. Menos 6X quadrado. Isso aqui sobre 6. Tu vai observar que menos 6, eu posso pedir por 6, ficará menos 1. Menos 1X quadrado, não. Menos X, menos X quadrado. Bom, a questão 5 traz para você agora, multiplicação de termos algébricos. Ou, se você preferir, multiplicação de monômios. Vamos ter atenção para a gente poder matar qualquer dúvida que por acaso venha a surgir nessa questão. Primeiramente, eu não vou estar preocupado se eu estou multiplicando os monômios semelhantes ou não. A preocupação para poder realizar a operação em saber se eles são monômios semelhantes ou não é na adição e na subtração. Na multiplicação, na divisão, na potenciação, eu não vou ter essa preocupação. Então, fiquem atentos, olha só. Toro de sinais na multiplicação. Menos com mais dá menos. E a multiplicação de monômios se dá de que modo? Multiplica parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal. Olha só. 4 vezes 5 é 20. Aí, vai desmultar todas as letrinhas que aqui apareceram. Não é regra, mas eu indico que você coloque em ordem alfabética, tá? Então, aparece a letra A, aparece a letra X, aparece a letra Y. Então, aqui vamos ter o quê? A, X, Y. Como o A apareceu apenas uma vez, ele vai levar o expoente da única vez que ele apareceu. Expoente 1. Não precisa colocar ali o expoente 1. O X apareceu aqui e ali. Então, eu vou repetir os expoentes das vezes que ele apareceu. Repetir não. Eu vou somar. 2 mais 2, 4. Então, o X com o expoente 4. E o Y apareceu apenas uma vez. Vai ficar com o expoente da vez que ele apareceu. Bora para o nosso item B. Menos com menos fica mais. Não precisa colocar o mais. Operam-se diretamente os coeficientes. C vezes 3 vai ser igual a 18. Letrinhas todas que apareceram ou aqui ou ali. X e Y. Então, o X apareceu aqui com o expoente 1. Aqui com o expoente 2. Vou somar. 1 mais 2 é 3. Cancão, tu vai somar por quê? Porque a rigor seria o quê? Seria X vezes X quadrado. Confere comigo. E aqui é X elevado a 1. Produto de potências de mesma base. Repete a base. E soma os expoentes. 1 mais 2 é 3. O Y apareceu somente aqui. Então, ele vai para a resposta com o expoente da única vez que ele apareceu. Indo para o nosso item C. Mais com mais vai ficar mais. Eu não tenho que colocar. E vou multiplicar 0,6 por 2,3. Vou buscar aqui um espaço para a gente resolver essa questão. 0,6 por 2,3. Na multiplicação, tu não vai estar preocupado em colocar a vírgula abaixo de vírgula não. Olha só então. 0,6 multiplicando por 2,3. 3 que multiplicou 6, 18 vai 1. 3 que multiplicou 0 é 0, mais 1 é 1. 2 que multiplicou 6, 12 vai 1. 2 que multiplicou 0 é 0, 0 mais 1 fica 1. Aqui deu 8. 1 mais 2 ficou 3. Bota-se aqui o 1. 1 a casa decimal. 1 a casa decimal. 1 mais 1. 1 a duas casas decimais na minha resposta. Então, ficou assim. 1,38. Bora para a parte literal. Somente a letrinha X que foi usada. Bota aqui a letrinha X. Aqui o X apareceu com o expoente 1. Aqui com o expoente 2. 1 mais 2, 3. Então, 0,6 que multiplica 2,3. Aliás, 0,6 X que multiplica 2,3 X² é igual a 1,38 X³. Bom, vamos ter cuidado aqui no nosso item D, porque o jogo de sinais vai pegar três termos. Então, observa só. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é mais. Vamos fazer o quê? Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Na multiplicação de frações, é o numerador com numerador, denominador com denominador. De modo mais claro, é o de cima com os de cima e o de baixo com os de baixo. Então, quem aqui é numerador? O 2, o 3 e o 1. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Númerador, denominador. Aqui embaixo tem 1, aqui tem 5, aqui tem 2. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2, 10. Então, menos 6 sobre 10. Letrinhas que foram usadas. O A e o X. Aí, tu vai perceber que o A apareceu aqui, aqui e aqui também. Expoente 1, expoente 1, expoente 1. Eu vou somar os expoentes do A nas vezes que ele apareceu. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. O X apareceu aqui, o expoente 3 apareceu aqui no expoente 1. 3 mais 1, 4. Eu poderia dar por final, se eu não tivesse percebido que o 6 e o 10 são pares. Sendo o 6 e o 10 pares, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou poder simplificar ambos por 2. 6 por 2 vai ficar 3. Então, fica assim, 3A ao cubo X é elevado a 4. E 10 por 2 vai dar igual a 5. Professor, eu poderia ter percebido essa simplificação antes. Poderia, bem aqui. 2 por 2 daria 1. 2 por 2 daria 1. Vejam só o que aconteceria. O jogo de sinais é o mesmo, né? 1 vezes 3 é 3 vezes 1, 3. Aqui, 1 vezes 5 é 5 vezes 1, 5. Mas fique à vontade com essa simplificação, tá? Só faça se você estiver seguro do que está fazendo. Bom, bora para a nossa questão número 6. A questão número 6 vai trazer divisão. E, de novo, eu não vou ter preocupação em observar se os nomes são ou não são semelhantes. Essa preocupação, repito, é somente para adição e subtração. Bom, jogo de sinais é o mesmo que você viu na multiplicação. A operação também é a mesma. Eu relaciono número com número, né? No caso, coeficiente com coeficiente. E letras com letras, tá bom? Vamos lá. Vamos, então, começar aqui. Observe. Jogo de sinais. Menos com mais vai ficar menos. Coeficiente 24, coeficiente 8. 24 por 8 vai dar igual a 3. As letrinhas que eu vou colocar, eu vou observar se não vão se anular os expoentes, tá? Observa só. O x aqui apareceu no expoente 2. E aqui também no expoente 2. Quando eu estou multiplicando potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Quando eu estou dividindo, eu repito a base e subtraio os expoentes. Daí eu ter falado o que? Vamos ter que observar se os expoentes não vão se anular. Olha pra cá. O x apareceu aqui. Apareceu aqui também. E expoente 2, e expoente 2. Quando eu repetisse o x e colocasse o resultado da subtração dos expoentes, 2 menos 2 daria 0. Ficaria x elevado a 0, que dá igual a 1. Então, nessa minha divisão, a letra x não precisa ser colocada. Porque se eu for colocar, eu vou colocar o quê? x elevado a 0. Então, o x morreu. O y apareceu aqui e aqui também. Aqui com o expoente 3 e ali com o expoente 1. Então, 3 menos 1, ficou, então, y². O z só apareceu aqui e com o expoente 3. Como não vai dividir por ninguém, eu vou só repetir o z com o expoente que ele apareceu. O z elevado a 3. Bora pro nosso item B. No item B, vamos ter o seguinte. 35 A na 3, B na 3, C na 3, dividido por 7 ABC. Dividindo primeiramente a parte numérica. 35 por 7 vai dar igual a 5. Eu já percebi antes, não te falei, mas eu percebi antes que aqui era mais e aqui era mais. Então, na regra de sinais, mais com mais dá mais. A ao cubo dividido por A. Bom, dividir por A é dividir por A elevado a 1. Então, eu repetiria a base, que é o A, e faria assim, 3 menos 1, 2. Você faz cada continha para a letra separada, a continha só para ela. Uma continha só para o A, uma continha só para o B, uma continha só para o C, tá? Então, olha só, o meu B aqui vai estar assim, 3 menos 1 ficaria 2. Aqui eu tenho o C, 3 menos 1 ficará também 2. Quer dizer, então, que 35A na 3, B na 3, E na 3. Se eu dividir por 7 ABC, eu vou chegar aqui em resposta 5A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Bom, indo para o nosso item C, eu estou percebendo que aqui, olha só, eu tenho o 1. Não é isso? Divisão de frações, atenção. Jogo de sinais, menos com menos. Fica mais, não parece colocar. Então, vou fazer aqui a minha continha especial só para os coeficientes. Porque dividir 8 sobre 1 por 4 sobre 5, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Vou fazer aqui separado e vou trazer para cá somente a resposta. Então, fique atento, olha só. 8 sobre 1, repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda, 5 sobre 4. Relembrando a você que eu já coloquei na minha conta o jogo de sinais. Com menos, não é mais. Então, eu trouxe para cá somente as frações em módulo, está certo? Bom, depois disso, você poderá fazer aqui o seguinte, olha só. 8 vezes 5 é 40, 40 por 4 é 10. Se você perceber antes, daria para simplificar o 8 e o 4, ambos por 4. 8 por 4 ficaria 2, aqui ficaria 2, 4 por 4 ficaria 1, então, aqui ficaria 1. Então, 2 vezes 5 daria 10, mesma coisa, está certo? Vamos lá, então, olha só. 8 vezes 5 é 40, 40 por 4 chegou, então, a 10. Quer dizer, então, que a parte numérica, a divisão, corresponde a 10. O x² apareceu aqui e apareceu ali, o a apareceu somente ali, mas também está na conta, né? Com um detalhe bem importante, olha só. Aliás, o a também apareceu aqui. O a com o expoente 1, o a com o expoente 1. Você iria repetir o a e subtrair os expoentes. O menos 1 daria 0. a elevado a 0 daria 1, então, eu não vou colocar o a. O x com o expoente 2, x com o expoente 1. 2 menos 1, 1. Então, a minha resposta para isso aqui foi 10x, né? Estranho, não é isso? 8 a, ou, perdão, menos 8ax na 2 dividido por 4 quintos de ax vai ser igual a 10x. Bora para o nosso item D. Aí, o nosso item D é uma divisão com números decimais, né? Mas, no caso aqui, bem simples, né, pessoal? Vejamos aqui o que fazer, olha só. Mais com menos vai dar menos, na minha resposta, eu já sei disso. Vamos fazer a continha separadinha especial 0,36 dividido por 1,2. Olha só. Pegar o 0,36. Vou fazer aqui, nessa parte, bem aqui, tá? Pegar o 0,36. E vou dividir por quanto? Por 1,2. 0,36 dividido por 1,2. Na forma de fração, isso ficaria assim, ó. 0,36 dividido por 1,2. Quem é que tem mais casas decimais? É o de cima. Então, vamos ter que fazer ficar inteiro. Para ficar inteiro, vou ter que deslocar a vírgula 2 casinhas para a direita. Tendo que fazer isso, é multiplicar por 100. Olha, mas quando eu multiplico alguém, algum termo da fração, o numerador ou o denominador por 100, o de baixo também tem que ser multiplicado por 100. Vamos fazer o quê? Olha só. Multiplicou por 100, ficou 36. Multiplicou por 100, ficou quanto? Ficou 120. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Dividir 36 por 120. Vamos marcar a nossa continha aqui. 36 por 120. Bom, vejam vocês que eu não posso começar porque o 36 é menor do que o 120. Vou botar aqui o 0. Vou botar aqui o 0 e a vírgula. 360, ou perdão, 360 por 120 vai dar igual a 3. 3 que multiplicou 120 vai dar 360 e o resto é 0. Então, pode ficar feliz agora porque 0,36. Se eu dividir por 1,2, vamos ter como resposta o 0,3. Vamos, então, agora analisar a parte das letras, não é isso? Porque a letrinha X aqui apareceu com o expoente 6 e é aqui com o expoente 4. Repete a base, que é o X e vou subtrair os expoentes. 6 menos 4, 2. O Y aqui apareceu com o expoente 3. Aqui com o expoente 2. Eu vou repetir o Y e observar que 3 menos 2 é 1. Então, ficaria o quê? 0,3X² Y. Botei ali o 1, mas nem precisaria, né? Vamos dar sequência. Bora para o nosso item E da questão 6 da sua lista de exercícios. Vamos lá. De novo, aqui eu vou ter fração dividido por uma fração. Então, vamos ver o seguinte. Olha para cá. Aqui é menos e aqui é mais. Na divisão, menos com mais dá menos. Vou pegar o coeficiente aqui em módulo e esse aqui também em módulo. Vou fazer a conta aqui separado. Seria assim, 4 sétimos dividido por 21 sobre 2. Ora, mas quando eu tenho divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficaria o quê? Vezes 2 sobre 21. Vamos ter o quê agora? Multiplica de cima com de cima e o de baixo com de baixo. 4 vezes 2 é 8. 7 vezes 21 vai dar 147. Então, traz para cá o sinal. Eu já havia discutido isso com você. Seria negativo. x dividido por x dá 1. y por y vai dar igual a 1 também. E o z por z vai dar igual a 1 também. Então, para efeito prático, eu cortaria o x com x, o y com y e o z com z. Então, a minha resposta vai ser qual? Vai ser menos 8 sobre 147. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.